Coloca a boca alta ai porra, que nois é resistência caralho O barulho é louco, satisfação jessiquinha, vem lá de longe, ta ligado? Vou puxar o grito, certo? É nice E ae? Nikeball! Juliette, mata esse cara do trep, mata esse cara do trep Então vai! Nikeball! Juliette, mata esse cara do trep, mata esse cara do trep Eu não te conheço, não sei da sua levada, mas pode pá que cê não vai arrumar nada Sem maldade você veio comigo, só que na batalha de Guarulhos você vai correr perigo O bagulho é louco pode pá, eu não tenho medo de homem Sem maldade eu não sou cobra, só que comigo hoje couro come Pode crer você não tem medo, só que da rima o modesto abusa Só que no caso eu tô com medo da maquiagem que a Jessica usa Aí meu mano, você tá ligado rimando, agora cê perde, então pode crer, bato no GB Rimando comigo, você tá ligado, não vai prevalecer Ele veio com você, tá ligado mano, que agora eu chego vou rimando Ele pode até ter vindo com você, só que engraçado, os dois babu tá chorando Tá ligado que eu faço a minha rima, tá ligado que eu faço o meu verso Por isso que agora você chega e é um cuzão, ela tem a cara de reboco, a rima não tá em construção Minha maquiagem, eu que pago pode pá, quando minhas contas cê pagar, você vem falar Sem maldade eu vou dizer, até Jesus chorou, porque eu não posso chorar, não tem porquê Sem maldade parar de arrogância, parece o Krauk da Shenor Bill Vou mandar os dois pra puta que partiu Aí cuzão fala que eu vou chorar, pra fazer freestyle eu tô disposto Até porque eu vou chorar, não sabe do peso da lágrima aqui do meu rosto Ô tio, cê tá ligado rimando comigo, cê sabe que cê não aguenta Baixa a bolinha, cê mal prepotente, cê bate aí de frente, toma mais a pose Mas eu comecei a rimar agora, então cala sua boca, tá ligado truto aqui agora Quando rima você chega e não manda uma rima que é louca Por isso que agora você falou que eu não sei o peso da sua lágrima, cuzão Tá ligado que agora eu te enterro e falo a lágrima do Mano Brown no seu caixão Eu prefiro morar, encontrar minha mãe sem maldade, vai ser um alívio Porque vou manter minha paz, foda-se o ódio, mantenho o equilíbrio Esse é o nível, então pode rimpar, sem maldade aqui, sem arrogância, pariculança E pro rap muita paz e também aliança Pode crer mano, se é o equilíbrio, rimando agora no improvisado Só que o modesto é Tony Coutry, entre os dois lados eu tô equilibrado Mano, agora você sabe que perde comigo, até porque isso é batalha É improviso contra improviso Você falou que tá até equilibrado, tá ligado truta, você não encaixa no detalhe Pode tá até equilibrado, não é slackline Na batalha eu te dou uma slack punchline Você não consegue entender, tá ligado truta que eu acabo com você Tá ligado truta que você é inconsequente Eu olhei na minha frente e o Chuck tem eloquente É isso família, barulho do pessoal do povo Aê família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das... pode voltar pra dois, não esquece Quem gostou das rimas da Jessiquinha faz muito barulho Diferentemente, quem gostou também das rimas do modesto faz muito barulho E quem gostou das rimas do GB faz muito barulho É meu biliri que tá aqui, branqueta Agora é três versos de novo, tá um round só E quem tem flow, vai matar E quem não tem, vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Aí meu mano, cê veio comigo E manda agora que eu sou ligeiro Cê veio comigo, cê vota comigo E eu tenho caráter, então eu não abandono o parceiro Certo? Essa é a questão Rimando agora, cê sabe, cê perde aqui Sabe meu mano, que aqui tô rimando Cê sabe que você nem é MC Só que se eu perdesse Saia de mente erguida Porque eu fiz o meu papel E pelo rap eu dei minha vida Toda que eu quero ser no sol Pode ser a luz da lua A verdade é lua e crua E o rap sempre perpetua Cê deu sua vida Cê tá ligado e rimando esses papo convém Cê deu sua vida Olha a chave Jessica, cê não é melhor que ninguém Mano Timão agora, cê sabe que esse é o supósito Até porque todo mundo é MC presente Pelo mesmo propósito Só que nem todo mundo é o que vive Sem maldade é 100 K.O. Eu todas falam que eu faço Eu cumpro e é 100 K.O. Posso até dar uma travada Só que eu não venho com arrogância Porque pelo rap eu quero muita paz E muita esperança pras crianças Pode crescer, tá ligado e rimando? Agora é 100 K.O. Nem todo mundo é o que vive Cê se fudeu porque eu sou Então meu mano você tá ligado e rimando um aguareto Esse é o detalhe Em cada vida eu dou cada punch Em cada punch moto meu freestyle Ai meu mano quero que se foda seu freestyle Pra você eu rimo até em braile O bagulho pode pá Eu não tô de nave E te bater eu tô suave Eu quero pá e chegar de rancor Pode pá Essa aqui é a expressão Eu não quero ódio Foda-se irmão É isso Pega muito barulho aí pra mim Ó Vamos lá hein nessa sintonia Votação Ae Por ordem de rima Barulho com muita vontade Quem gostou das rimas do Modesto Diferentemente barulhos barulhos pra Jessiquinha Mano Vou falar um bagulho As mina mano que tem vontade de rimar colar no movimento Nós tá ligado pro bagulho Tem vários machistas tá ligado? Irmustidos que é pior Mas a vida é essa mano As mina tem espaço na Estudantes Só dá um salve que vai batalhar Barulho com a Jessiquinha aí Boa